Música Sigra Famuse, nível 2 musical, data de fundação 11 de 8 de 1999, endereço Alto da Bela Vista 256, centro 110 Bahia Presidente, Paulo Vitor Silva da Cruz, vice-presidente Tiago Santiago, regente, Fábio Morais, vice-regente Eduardo Souza e Murilo Chefeira, Mó Rosane Costa, panorógrafo, desde Cariel, histórico, Acomuse, em seus 19 anos de existência, possui 8 campeonatos, baiano e mais de 205 em periférico Título mais recente, campeão da etapa participatória na hora de freitas e campeão da etapa participatória de errada Agradecimento Primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Santo Inês, a pessoa do Prefeito, Ernesto Helói, ao Colégio ACM de Santo Inês, a todos os componentes pelo emprego e dedicação Mensagem Mensagem Neste dia de hoje, queremos lembrar e dedicar nossa apresentação aos nossos colegas, a querida Foneobi A Deus, nada a pedir, somente agradecer, como vocês e pra vocês, com vocês, pra vocês, vamos ir em julgamento PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras Vem em julgamento Jovelo Um Vem em julgamento Vem em julgamento Com as mãos Candidão Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.